De volta ao vivo pra todo o Brasil! Brasil, sucesso! Quando eu te conheci, do amor desiludida Quis tudo e conseguir dar vida a tua vida Dois meses de aventura o nosso amor viveu Dois meses com ternura beijei os lábios teus Porém eu já sabia que perto estava o fim O machão chorou, chorou O machão chorou O machão chorou ao perder o seu amor Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Quero parar um minutinho agora do nosso programa Porque hoje é também um programa muito especial Pra poder falar sobre o nosso show Que fizemos em Estrela, Rio Grande do Sul Começo aqui agradecendo A dona Vera Marqueto Que é a primeira dama de Estrela E não posso deixar aqui De deixar um grande abraço E uma benção muito especial Para todos e todas Que se fizeram presente Em dois momentos muito importantes Neste domingo agora passado Foi a ExpoVinc 25 anos da ExpoVinc E a sua 12ª edição Uma grande festa Que é realizada ali na comunidade Na igreja Nossa Senhora de Fátima É uma festa comunitária Que tem o envolvimento De mais de 200 pessoas da comunidade Que são coordenadas este ano Que foi coordenada este ano Pelo presidente da comissão, Valdir Então obrigado Valdir Obrigado aquelas mulheres Aquelas senhoras que cozinharam E todos que de uma certa forma Se envolveram Nesta festa bonita Mas o agradecimento especial É para o meu amigo Prefeito de Estrela O Elmar Schneider Prefeito de Teotônia Celso Forneck A festa foi realizada ali Na divisa A comunidade Nossa Senhora de Fátima Fica em Estrela No município de Estrela Mas na divisa com Teotônia Quero mandar um abraço Para o prefeito Celso Até porque nós vamos estar lá O ano que vem É, vamos fazer um show em Teotônia Já está confirmado Com o nosso prefeito Celso Forneck Um show lá em Teotônia Quero mandar um grande abraço Para esse meu amigo Meu irmão Que me deu de presente Neste domingo O título de Embaixador de Estrela Vamos Aplaudir Depois neguinho Você sabe o que vai acontecer com você Isso Começa a fazer propaganda concorrente Já acabou de entrar aqui O dono da Rede Vida Está bem ali atrás Está certo? Você vai ver só O que vai acontecer com você Então eu quero agradecer Imensamente O carinho Do prefeito Eumar Schneider Eu disse para ele lá Quando estava na prefeitura Recebendo esse título Que Eu já recebi vários convites Para receber vários títulos Na minha própria cidade Inclusive Em Mogi das Cruzes Mas eu sempre recusei Nunca me senti digno Nunca me senti É apto para poder receber Um título de tanta importância De tanta valia Eu disse Não, não é o momento Mas Vocês todos sabem Do carinho que eu tenho Pelo estado do Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná Nordeste Goiás Goiás Minas Gerais São Paulo O que pague Muito obrigado Obrigado mais uma vez Prefeito Quero mais uma vez Agradecer A comunidade A Câmara de Vereadores Que aprovaram com Ao Padre Neymar Muitíssimo obrigado Que orgulho do Rio Grande do Sul Que orgulho para a estrela De paz Obrigado prefeito Muito obrigado pelo carinho Que lindo vídeo Vou guardar também Com muita recordação Obrigado diretor Solta um vídeo do show diretor Um vídeo do show Para a gente ver aquelas veias Toda animada Rantando Pulando Pensa como Aquelas veias Arada do Sul Dança Que é uma beleza As veias Estão com 90 100 anos Mas dança Olha aí para você ver Solta o VT Quer ver? Barulho 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 O que é que eu sou Sem Jesus O que é que eu sou Sem Jesus Assim O que é que eu sou Sem Jesus Sem Jesus O que é que eu sou Nada, nada, nada O que é que eu sou Sem Jesus O que é que eu sou Seja Jesus O que é que eu sou 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 Será que o vento Já me atendeu Só nessa hora Você me deu E esse vento Já me atendeu O vento O vento O vento Será que o vento Já me atendeu Só nessa hora Você me atendeu E esse vento É o que eu sou Esse bom show Em Estrela Rio Grande do Sul Nesse domingo Olha aí que festa Uma multidão Saiu uma matéria Que foi mais de 12 mil pessoas Isso já no finalzinho Eu fui lá dar um beijinho Nas veias Eu gosto de beijar as veias Porque sempre vem Algum envelopinho depois É um beijo Envelopinho na mão Sempre É mãe Você vai ter que pegar A dica das músicas Que elas estão cantando Para a gente fazer aqui Foi o vento E essa Fazer o vento Aliás eu quero Depois Tem uma hora do vídeo Que Para aqui Para aqui Para aqui Para aqui Que tá mostrando o ônibus Tá escuro Aquele outro Tá mostrando o ônibus Eu quero avisar as veias O seguinte Que a partir de agora Eu vou cobrar Eu vou cobrar Pra poder fazer foto Com o Cata Velha Vou Rapaz Se eu cobrasse um real Nesse show Tinha 12 mil pessoas 15 Tinha 15 mil pessoas 15 mil pessoas Que tiraram foto ali Eu já vinha com 15 pila No bolso Já tinha pagado Pelo menos o óleo diesel Que tá caro É E tem umas veias Que são mais abusadas Que elas entram Dentro do ônibus E tiram foto No volante Eu quero Galera eu quero avisar você Pra você comunicar Comunicar os motoristas Os dois O Dimas e o Messias Que ninguém tem autorização Pra entrar dentro do ônibus Sem eu mandar Tá certo É Porque Se bobear Eles estão cobrando Um cachezinho Então Ah Ah Não É Lembrar inclusive Que eles estavam no palco Aí os dois motoristas Ao invés de ficar no ônibus Vigiando o ônibus É Dormindo Descansando Pra dirigir Eles estão no palco Assistindo o show Tem quem aguenta Tem quem aguenta Não tem E aí o que que acontece Quem tem que dirigir Essa porcaria Sou eu Como aconteceu aí De Santa Catarina Que eu fiz o que Eu fiz Um 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 Fui dirigindo De governador Celso Rambo Pra esterro O que que tá escrito aí Faz um combo Comete Andy Gret Que diabo é isso Que eu não sei nem o que que é isso Me ajuda aí Isso é inglês Vem Vem aqui Fala Aqui O padre pode começar A fazer um combo Que aí vende um ingresso Mais um meet and greet Que é um encontro com o padre É E é porque é mesmo Aí Vem aqui maestro Você vai traduzir pra mim O que tá escrito aqui Vamos lá Me ajuda aí O almoço com o padre Certo Aqui ó Pra você maestro Faz um combo Com Mete chifre Tá vendo É isso aqui Então eu quero avisar Os motoristas Espero que eles estejam assistindo Essa é a ordem A partir de agora Gostei da ideia Gostei Faz uma foto aí diretor Vamos lá Obrigado Gostei da ideia Eu vou cobrar Porque eu tô pagando A prestação do ônibus ainda E é justo Que eu cobre alguma coisinha Né Porque o carro Não anda sem gasolina Então se quem Quiser fazer foto Vai ter que pagar Agora lá naquele Segundo andar Tem uma cama também A cama de casal Que é o colchão Da slip Da Da Magneto É O Eu falei outro nome Né Falei Chueps Chueps É Falei Chueps Tu é o nosso Deus Sucesso Eita Nós continuando Falando de Estrela Já mostramos os vídeos Do show Diretor Todos os vídeos Do show Vocês conseguiram ver aí Como é que foi um sucesso Mas antes de começar O show Nós fomos na prefeitura Pra receber Oficialmente A placa O título Aliás eu quero Dar uma pausa aqui Eu quero saber Onde é que tá Essa minha cesta Aqui Que essa cesta Não chegou Na minha casa Pois não Pode falar Pois não Pode falar Acabou o show De Estrela Maestro Saulo Entrou lá No seu quarto Lá embaixo Abriu E distribuiu Pro ônibus inteiro Do começo ao fim Maestro Saulo Falou Toma Você Comprou Mas Não É do padre Foi mesmo Verdade Então maestro Eu quero dizer pra você O seguinte Quando você quiser Fazer caridade Com as coisas Dos outros Faça caridade Com as suas Isso Nunca mais Se meta Na minha gaveta Mexa nas coisas Que são minhas Tá certo Liga lá Pra saber Quanto que custa Uma cesta dessa Porque ele vai pagar Vai ser hoje Quanto 550 Pois então Você vai pagar Essa cesta Hoje E o valor Pode me dar Pode me dar O valor O valor sentimental Eu gosto de homem Assim Que assume o erro Distribui Para Alessandro Distribui agora Eu já falei Quando receber Um presente Tem que ir direto Pro ônibus E trancar E que ninguém Tem acesso Aquele camarim Tome Bom Não Porque tá fazendo Média Nada disso Até por conta Disso Que eu sempre Neguei Receber Nunca recebi Nenhum título Por conta disso Porque Às vezes Você chega lá Naquela determinada Cidade Ou determinado Lugar Vamos te dar Vamos te dar Vamos te dar um título De cidadão Vamos te dar É só pra fazer Política Só pra fazer Política Ou politicagem E o prefeito Diz Padre Nós queremos Te dar Esse título Por uma única Razão Por mérito Por tudo Que o senhor Significa Pro Brasil E pra cada um De nós Aqui de Estrela E sobretudo Porque O senhor Fez O povo De Estrela A nossa População O senhor Transformou A vida Deste povo Da nossa gente O senhor Leva a cultura Nossa Gaúcha Pra todo o Brasil O senhor fala Com tanto carinho Com tanto estima Que esses são Os motivos Pelos quais Nós queremos Te dar Esse título Então Eu quero mais uma vez Agradecer E mostrar aqui Como é que foi Esse momento Da entrega Padre Gostaria que a minha esposa Fizesse essa leitura Portanto Desta plaga Desta urinária Que vai receber Da nossa querida Da Estrela A realização Campos Embaixo da Mãe de Estrela O governo de Estrela Plamei do prefeito Municipal É o Márcio Neiger E para O padre Alessandro Campos Embaixador de Estrela Este título Foi conferido Em demonstração De carinho Em respeito A representatividade Do padre Alessandro E sua proximidade Com o nosso município Estrela Em 5 de setembro De 2022 O Márcio Neiger Em prefeito A representatividade Quem foi que disse Que só o Gustavo Lima Que é embaixador Vamos Eu também sou embaixador Vamos lá Oi Ah tem o VT também Cala a boca Cala a boca Outra Outra Outro VT Estou com o coração tremendo Aqui Que peso Que responsabilidade A palavra de Deus Diz assim Ainda que eu falasse A língua dos homens E dos anjos Se eu não tiver amor De nada valeria Ainda que eu Desse a minha vida Em favor do outro Do próximo Se eu não tiver amor De nada valeria O amor é paciente O amor é compassivo O amor perdoa O amor tudo crê O amor tudo supera Tudo o que nós fazemos Tem que ser feito por amor Se fazemos tudo por amor Teremos bons Excelentes resultados Por isso Gastem amor As mãos cheias Porque o amor É o único tesouro Que se multiplica Por divisão Quanto mais você dá Quanto mais você recebe Ao receber esta Prava Título Embaixador de Estrela Mais uma vez Quero reafirmar Meu compromisso De agora em diante De fato Eu trago Nas minhas veias O sangue de estrela Nas veias Não nas veias O sangue de estrela Corre nas minhas veias E nas minhas veias Também Que possamos assim Obrigado prefeito Eumar Meu amigo Depois do show Certamente Evidentemente Nós não íamos deixar De comemorar Em alto estilo E nós fomos comemorar Na casa do prefeito Que festa boa Que farra boa Fazia tempo Que nós não tínhamos Feito uma festa Uma farra tão gostosa Estava lá presente O prefeito de Teotônia O prefeito Tiago De Vespasiano Correia Não é isso? Aliás Já está tudo certo Ano que vem Nós vamos estar Em Vespasiano Correia Com o prefeito Tiago Nós vamos estar Em Teotônia Nós vamos estar Em Estrela novamente Né? Então Graças a Deus Estamos colhendo Frutos do nosso trabalho Mais uma vez Muito obrigado Que Deus abençoe vocês Eu Sou eu Que vivo Sofrendo Que paixão Estou quase morrendo Quem viveu comigo Não me deu valor Sou eu Tá bom, tá bom, tá bom Terminando de falar Do show de Estrela Aqui a foto bonita Essa aí É uma foto Que tá muito especial Tinha que tá na capa O padre Alessandro Campos Com a primeira dama E o prefeito Schneider Meu amigo Quem mais? Tem mais foto? Olha que bonita Que alegria Isso tudo foi lá na Câmara Na Prefeitura Na hora da entrega do título Os vereadores Isso na hora do show Momento da bênção Do recebimento Muito obrigado Mais uma vez Ao meu amigo Prefeito Schneider E pra você Contratar o show Do padre Alessandro Campos É muito simples Pega o telefone agora Você que é contratante De todo o Brasil E ligue para Zero operadora Guilherme Faça o favor aqui Zero operadora Onze Nove 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 e meia Um três Doze Quinze Você vai falar com o Ivan Você já passou pro Ivan O telefone Do pessoal do show Lá do Rio Grande do Sul Me ajuda aí Já Tá tudo encaminhado Já Tá certo Não tem comissão pra você Tá certo Ok É Aí ele falou pra banda Que fechou três Você agora é Vendedor de show Não sabia Tá certo Mal tá cuidando Da sua vida É Nem da sua namorada Você tá cuidando direito Então Aliás eu quero Aliás eu quero lembrar Sobre o pão de queijo Chegou direitinho É Tá certo Chegou Ele fez um tour pelo Brasil Padre Saiu de Minas Santa Catarina Rio Grande do Sul Paraná Voltou pra São Paulo E o camarão O camarão Foi atrás Tá certo É Tá certo Não entra não É Não entra não Que você vai se lascar Uma hora Você vai se dar mal Dia 5 de outubro Nós vamos estar agora Em Engenheiro Paulo de Frontin Rio de Janeiro Dia 9 de outubro Urucânia, Minas Gerais Tem as outras datas Que eu não posso anunciar aqui ainda Dia 26 de novembro Cacoal, Rondônia Dia 4 de dezembro Contagem, Minas Gerais Na churrascaria Carretão do Trevo Nós vamos estar Dois shows lá Na churrascaria Carretão do Trevo Em Contagem, Minas Gerais Dia 4 de dezembro Dia 9 de dezembro Orobó, Pernambuco Dia 25 de dezembro Parra de São Francisco Espírito Santo Recebi Obrigado Pra você contratar o show Do Padre Alessandro Campos Ligue agora pro Ivan Atenção contratantes Prefeituras de todo o Brasil Liga no 0 Operadora 11 99613 1215 E contrate já o show Do Padre Alessandro Campos Pra sua cidade Que vai ser sucesso